Bom dia, gente! Bom dia, Mati! Hoje é o quarto dia de aula. E hoje a gente vai em mais um tour de Harry Potter. Amanhã a gente vai ter dia de compras. Quem tá animado? Eu! E no sábado a gente vai pros estúdios. Que eu acho que todo mundo tá mais animado, né? Vai pros estúdios de Harry Potter. A gente combinou de ir também no Borrow Market hoje. Que, nossa, tá uma animada também, né, amiga? Tem muitas comidas de rua lá. Tem aqueles morangos grandes. Que a gente vê pela internet, assim, os vídeos. São morangões com chocolate. Que eles falam assim, colocam muito chocolate, muito gostoso. E aí a gente vai comer lá hoje. Depois tem tour, depois tem um, não vai. E é isso, volto com o pedido pra vocês. Beijos e até a próxima. Gente, a Minerva veio nos recepcionar hoje. Um gatinho. Estamos indo pro Borrow Market. Um mercado muito famoso aqui em Londres. Com muitas comidinhas e com vários morangos. Né, amor? Você, amor, você tá falando desse morango. Eu tenho pelo menos uns oito meses. Se eu não for comer esse morango, eu vou ficar muito chateado. Porque a minha mãe mandava Reels de morango e chocolate. Foi. É de mal moço. Morango e chocolate. Vai ter que comer agora. Eu vou ter que comer. Eu não queria falar nada não, mas isso aqui tá parecendo um mercadão, viu? É lanche de mortadela. É lanche de mortadela e o pastel de bacalhau. Aham. Isso aqui tá parecendo um mercadão, gente. Mas é um mercadão mais vintage, assim, mais a estéreo. Nossa, o cheirinho tá bom, viu? Gente, agora a gente vai atravessar a Millennium Bridge. Que é aquela ponte que os Comensais da Morte destroem em Relíquias da Morte. Em Enigma do Príncipe? Enigma do Príncipe. Parece aqueles turistas, né? Parece. Parece. Oi, gente. Estamos indo pra estação de metrô. O grupo tá todo aqui, ó. Nesses dias de tour, a gente anda muito. Então, tipo assim, a gente roda Londres. A gente tava na Millennium Bridge agora. E agora a gente tá indo pra Tower Bridge. Então, tipo, a gente anda muito, 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 muito. O pé chega a doer mesmo, sabe? E hoje à noite a gente vai pra London Eye. E eu acho que eu vou tentar gravar lá de cima pra vocês, sabe? Tô mega animada. Mas eu tô me divertindo muito. Ó, vou postar um negócio, um ônibus aqui atrás. Vermelho. A gente tá com a guia. E a gente tá descobrindo algumas coisas. Alguns detalhes. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente tá vendo agora. A gente tá descobrindo. Ano da construção, 1894. Quase século XX. A Ponte da Torre é a última ponte que está no Rio. Mas neste já não tem pontes. E essa ponte não é uma ponte, é uma só. Temos três pontes. A ponte baixa é uma ponte levadiça que você pode abrir. O arquiteto da ponte, tem o Lincoln Harry Potter. E o mesmo arquiteto que fez o mercado de Leidenhall. Daí a final é de Harry Potter. Horace Jones, que era o arquiteto principal chefe de Londres do final do século XIX. A gente tá no momento fotos. Eu e a Vivi já tiramos, né, Vivi? Já. Agora estão esperando aqui. Agora é o momento descanso. O Tiego, ele é o fotógrafo oficial. Do you want the picture? E os gringos monopolizam ele. Porque toda vez eles pedem, né, Mo, pra tirar foto com você. É, pra tirar foto da... É que ele é muito bom. Quero me agradecer com um aperto de mão que parecia... Ele é muito modelo, velho. Você tá tão bonita nessa luz. Olha só, meu gatão. Olha só. Tá, filha, mano? Eleninha, esse aqui é o seu pai... É o papai. Antes de você nascer em Londres. Tudo bem, filhinha. Pai te ama, viu? Pai te ama. A gente quase não entrou. Mas o que importa é que a gente tá querendo. A gente tá num lounge chamado The Bridge. Fica do lado da London Eye. E, ó, tá cheio, cheio, cheio. Ali tem, tipo, uma baladinha. Deixa eu ver o seu. Ah, eu tô filmando, eu ia tirar o salão. Tira, então, eu ia tirar o salão. Nossa! Tá bom? Ah, tô com o meu mais. Tem batetinha aqui? Uau! Deixa eu ver dentro. Faz aquele negócio que você aprendeu. Nossa! Você tá maluco! Hoje eu acho que vai ser um dos dias mais tranquilos. Quer dizer, não sei, né? Não vai que eu falo e aí... A noite, a gente não sabe a noite, né, amiga? É, a noite vai ser mais... A gente ainda tá tentando entender como é que vai ser a noite. Que a gente comprou pra ver a Rebeca e Arros. Que é a altura de quarta aça. Eu acho, amiga, que vai ser tranquilo voltar de metrô. Porque acho que a gente não vai voltar tão tarde. O problema é se a gente volta muito tarde de metrô. A gente tem que, assim, amiga, voltar pelo menos umas oito e meia, nove horas. Porque, exato, começa às sete lá na Rebeca e Arros. Porque o que que acontece? Amanhã... Conta pro pessoal, né? Acho que vocês querem fazer amanhã. É dia de estudo! Sim! E que horas a gente vai acordar? Quatro horas! Da manhã! Juro! A gente vai acordar quatro horas da manhã. Tudo bem, que assim, é pra fazer um negócio que todo mundo quer. É, bem chique. É, bem chique. Mas, tipo, quatro horas é porreta, assim. Então a gente tem que dormir pelo menos, minimamente bem. Porque todos os dias a gente tenta dormir bem. E a gente dorme super pouco. Porque a gente sempre chega umas dez e meia, onze horas em casa. Até tomar banho. Até, tipo, deitar. A gente fica super acelerada. Então, tipo, assim, difícil. Mas é isso. E hoje vai ser dia de compras. Então a gente vai, tipo, passear pela Oxford Street. Vai ver a Primark. Vai ver várias coisas, assim. Pra gente relaxar e comprar algumas coisinhas. Se as libras deixarem. E vai ser isso. Aí eu vou mostrando pra vocês. Olha só. Meu prato é do Diego. Peguei um dente aqui, né? Eu peguei um dente aqui. Eu peguei um dente com fraternização. Sim. Eu peguei. Esse é umelete. De Espanha. Esse é um turkey. Esse é um chão com Coca-Cola. Um salto com Coca-Cola. Eu acho que sim. E esse é um alimento com Espanha. Espin... Espináx. Espináx. Sim, Espináx. Espináx. Você não gosta disso, eu sei. Então, como é a experiência? Espináx. Muito bom. 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 Camila está aqui, gravando todos vocês. Eu gostei. Oh, isso é bom, também. Sim, sim. Vem dançar com Doritos. Doritos e Donuts. Sim. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Hoje nós estamos em Candentown. 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 É agitado, hein? É agitado. Barra agitado, né? Barro. Cheio de pessoas. Barro que a gente gosta, né, amor? Tipo Augusta. Eles estão filmando alguma coisa, né? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Eu acho que sim. A maioria das vezes. O pessoal do seu blog vai falar que eu sou um exímio cantor ou uma pessoa ansiosa que libera sua energia cantando? Os dois. Os dois. Gente, hoje a gente está indo para uma rua. Como é que é o nome da rua, Isa? Qual é o nome? Qual é o nome? Ah! Clermont Square. Clermont Square. Clermont Square. Que é a casa dos filhos, né? E a gente quer muito tirar uma foto lá. A Isadora está guiando todo mundo, né, Isadora? Está fazendo esse papel de guia hoje. E a gente vai lá. Cadê, mãe? Estou blind. Não, é ali pra frente, ó, gente. Mais pra frente? Não, não. É que não vai ter uma localização tipo aqui, a casa do pobre. Será? Será que é aquele ali, ó? Olha ele ali. Cadê? É aqui, ó. Ali. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha ele. É! Bom dia gente, hoje acordamos 4 e meia da manhã e estamos melhor do que nos dias que a gente acordar, acordou 6 e meia, mas tudo bem, hoje a gente vai nos estúdios de Harry Potter, olha só a camiseta, vou mostrar a da Nath, que a da Nath é muito legal também, com a sua camiseta, a gente tem que estar lá na escola hoje, 7 horas, então a gente acordou 4 e meia, pra ter tempo de se arrumar, porque a Nath é igual eu, ela é ansiosa, ela gosta de sair antes e não ter problema com as coisas, daí a gente já vai, ontem eu nem falei nada aqui, eu acho que eu só queria deitar e dormir ontem, a gente chegou em casa, era 8 horas, não, 8 e meia, uma façanha gente, a gente sempre chega aqui, umas 10 e meia, 11 horas dependendo, então ontem foi muito bom, a gente arrumou nossas coisas e aproveitamos pra dormir cedo, porque a gente ia acordar cedo hoje, e é isso, eu vou mostrando pra vocês o nosso caminho até os estúdios de Harry Potter, qual é a dupla mais pontual dessa viagem? mais pontuais que os britânicos, a gente precisava estar aqui? 7 horas, e a gente está aqui? 6 e 6 horas, agora a gente vai no Sunsbury, só pra passar um pouquinho antes de ir pro estúdio, a gente vai comprar algumas coisinhas, né? sim, e sim, bora, uuuuuh, olha a Isa, Isa, você está sendo patrocinada por quem hoje? o Reduxo do Nerd, a nossa garota propaganda, cara, pode contratar o seu modelo, tá todo mundo meio potterhead, tudo cheio da, das casas, ó, ó, arrasou, arrasou, essa é a nossa professora, Tietchan Nieves, bom dia, e ela veio com a gente aqui nos estúdios de Harry Potter, aí ela vai explicar que isso aqui não é ofensivo, isso não é, isso não é, ok e isso, não eu falo um pouco português, isso não é ofensivo, tá bom, tudo beleza, isso aí, junta aí, junta aí, muito ofensivo, ok, então não usai, ah, sim? E fala um oi para o Brasil Vai Brasília, eu adoro o Brasil Brasília, meu coração Oi, Iria Fala a Brasília Não, eu não consigo, senão eu vou chorar Que fofinha A Brasília 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 Legenda Adriana Zanotto